Pessoal, vocês não sabem o que eu encontrei dentro do meu congelador. Vocês não acreditam. Eu fiquei abismada. Vou mostrar pra vocês. Olha o que eu encontrei no meu congelador. A bendita caneta azul. Tá perseguindo todo mundo, gente. É brincadeira. Se você gostou da brincadeira, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Gente, até no congelador a caneta azul tá de brincadeira, hein?